Agora sim, a Jovem Pan leva ao ar uma campanha em favor da despoluição de um dos principais rios da cidade de São Paulo. Acompanhe agora mais um capítulo da série Repórteres do Rio Pinheiros com Marcela Lorenzetto. Os Repórteres do Rio Pinheiros A despoluição de qualquer rio é sempre um grande desafio. No Brasil, vários fatores contribuem para apiorar esse cenário. Seja a crise econômica, que obriga muita gente a viver em local irregular, sem esgoto. Seja a falta de informação sobre onde e como descartar o lixo de forma adequada. Mas às vezes, alguns exemplos servem para engajar toda uma sociedade. Os meninos da comunidade berimbau já aprenderam que lugar de lixo é no lixo. Toda sexta-feira, os amigos se reúnem para recolher a sujeira da rua e trazer para o ecoponto da Vila Maria, na zona norte da capital. Toda sexta, quando a rua está suja, nós vamos limpar. Porque onde nós ficamos? Nós ficamos todo dia à tarde no meio da rua e a sujeira nós vamos limpar. Porque fica a maior sujeira e o fedor também. Nós chamamos os pessoal, os colegas. A sujeira descartada nessa região vai direto para o Tietê e influencia toda a bacia do Pinheiros. Atitudes como essa dos meninos mostram que é possível sim auxiliar na despoluição dos nossos rios. E você, o que faz para ajudar?